Saudações espectadores, aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto. E hoje galera, eu resolvi gravar um videozinho para fazer um adendo ao vídeo do test ride que eu fiz na Meteor 350 recentemente. Um vídeo que teve um desempenho muito bom, teve muita visualização, muito like, só que teve vários comentários, muitos comentários muito negativos acerca da moto. Muitos comentários falando mal, denegrindo o produto, eu acho que de forma incorreta. Então eu queria pontuar aqui essas questões e deixar mais claro para a galera para quem que é essa moto, para qual tipo de público essa moto foi desenvolvida. Então vamos conversar um pouco mais sobre essas questões. E antes de mais nada galera, se você gosta de conteúdo de moto, se você gosta de test ride, se você gosta de papo de mecânica, se você gosta de se aprofundar mais nos assuntos e não ficar só ali na superfície, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e sempre que sair um vídeo novo, a gente também faz lives pelo menos duas vezes por semana aqui no canal, então o bate-papo também é sempre bem legal, então se inscreve aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá galera, eu queria começar esse vídeo falando que a Meteor 350, ela não é uma moto que é para todo mundo, sabe? Eu particularmente, eu Patrick, eu não compraria uma Meteor 350, é uma moto que não me atende, não supri as minhas necessidades como motociclista. A maioria dos comentários negativos são sobre duas coisas, a potência da moto e a outra questão é sobre a velocidade final da moto. Ah, 120 km por hora é um absurdo, ah, a minha 125 anda mais, teve até um sujeito que falou que a Pop 100 dele andava mais do que a Meteor 350. Então essas alegações, esses comentários foram bem frequentes, foram bem recorrentes, então vamos falar um pouco mais sobre isso aqui no canal. Como eu falei galera, para mim não atende, eu gosto de motos com mais desempenho, com mais performance, eu gosto de acelerar, gosto de andar um pouco mais forte, então é óbvio que se eu comprar uma moto com apenas 20 cavalos, seja uma Meteor 350, seja uma Himalayan, seja uma Phaser ou uma Lander, vai ficar faltando, eu vou ficar sentindo falta de um pouquinho mais de potência. E no caso da Himalayan, como ela é um pouco mais pesada, essa questão do desempenho fica um pouco mais comprometida, então é óbvio que não vai ser adequado para o meu uso, não vai ser adequado para mim. Então eu tendo consciência disso, eu vou para outro modelo, eu vou para outro estilo, vou para outra marca. Porém, eu não acredito que isso seja o calcanhar de Aquiles da moto, eu não acho que por esse motivo da falta de potência, da falta de desempenho, que isso aí vai tirar o mérito do que a moto trouxe. Todas as coisas positivas que eu falei no vídeo, eu assino embaixo, sabe? Muita gente que é público de moto custom, muita galera que anda de moto custom, vai ser muito bem atendido com a Meteor 350. Eu já conheci gente com 800, 900, 1600 cilindradas, às vezes até mais, que a pessoa não anda acima de 100, 110 km por hora. É aquela tocada contemplativa, é baixa rotação, é sossegadinho e tal. Então tem muita gente que anda assim galera, acredite, se quiser, eu não consigo andar assim de jeito nenhum. Eu andava mais forte que isso quando eu tinha a minha N-Max. Inclusive na viagem da N-Max galera, eu com uma motinha 160 cilindradas, passei por algumas pessoas que estavam viajando de moto custom, de moto grande. Então é a questão do perfil do usuário. Então para pessoas que buscam uma moto custom, que buscam uma moto estilosa, que não visa velocidade final, que não visa muita potência, vai estar bem atendida pela Meteor 350. E outro ponto também que eu acho bom a gente deixar claro aqui galera, foram essas comparações meio esdrúxulas que a gente viu lá nos comentários. Ah, a minha moto 125 anda mais. Ah, a minha moto 150 anda mais. Ah, a minha Pop 100 anda mais. E galera, simplesmente não é assim, tá? Simplesmente não é verdade. Claro que você vai ter um desempenho ali da mesma faixa de uma 250, talvez um pouco menos por conta do peso, se comparado a uma Twister, a uma Phaser, por exemplo. Mas eu acredito que quando você está com garupa e quando você está com bagagem, o desempenho dentro da proposta da moto, né, até lá seus 120 km por hora aproximadamente, eu acredito que vai ser similar, talvez um pouco melhor por conta do torque. Se você for usar a moto na cidade, se na cidade que você mora tem muito relevo, né, muitas subidas, uma moto com mais torque, uma moto que prioriza torque em baixas rotações, pode ser até mais agradável. Só que lembrando galera, tem que ter a consciência de que não é uma moto que visa performance. É uma moto que visa torque em baixas rotações. E falar que uma 125, uma 150 anda mais, eu não acho que seja correto, sabe? Claro que vale a pena a gente fazer comparativos, né, colocar lado a lado, acelerar para ver de verdade, mas sair falando os pilotos de ficha técnica, né, os pilotos de teclado aí, o pessoal metendo o pau na moto e eu acho que assim, não é correto, sabe? E eu acho que o último ponto que vale a pena a gente citar também, que foram coisas, que foram relatos que foram passados por mim por pessoas de confiança, é a questão da acuidade do velocímetro da Runfield. Por que que acontece galera? Nas motinhas pequenas, 125, 150, essas motos mentem muito o erro do velocímetro, coisa que já é padrão, né, coisa que é normal a moto ter um erro na medição de velocidade, 5 a 10% ali é o padrão, mas nas motinhas pequenas elas tendem a ser mais mentirosas do que as motos maiores. Então eu já vi pessoalmente uma viagem que eu fiz uma vez com colegas de trabalho, todos eles estavam com motos pequenas, né, Titanzinha, YBR, e todo mundo louco, né, acelerando, vocês sabem como é que é quando tem alguma moto grande junto, o pessoal parece que quer competir, né, e aí estava todo mundo lá acelerando e tal, a hora que a gente chegou no destino, o pessoal falou, não, porque a minha moto estava 140 e pouco, não, porque a minha moto estava colada contra giro, e a Versys nunca passou de 120, ou seja, essas motinhas pequenas elas tendem a marcar errado, e ao que parece, a Meteor 350 tem a marcação de velocidade mais correta, então, na teoria, é claro que eu ainda vou fazer um vídeo comparando, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, mostrando a velocidade de painel versus a velocidade real, comparando com outros modelos também, vai ficar bem legal, então logo logo eu vou trazer esse conteúdo aqui, então eu imagino que uma Rainfield Meteor andando lá a 120, 125 km por hora, que é onde ela corta, né, lembrando que eu acho que é uma limitação eletrônica, tá, parece que a moto ainda tem fôlego, só que a injeção da moto, ela acaba cortando, então ela não está no talo, ela não está esgoelando como você estaria em motos menores, né, só que mesmo assim, a moto a 120 km por hora, eu acredito que ela vai estar mais rápida do que uma motinha pequena, uma Titanzinha, uma YBR a 130, talvez até mais, então essa questão da acuidade do velocímetro também é uma coisa a ser levada em consideração, então não é porque no vídeo que eu postei a velocidade final foi 120 km por hora que a moto é uma porcaria, que a moto não presta, não é nada disso, galera, eu acredito que vai atender as pessoas que já compraram, tão com feedback legal, tão com feedback positivo, eu tenho pessoas próximas que compraram a moto, então a gente vai poder falar, se tiver pontos negativos, galera, a gente vai abordar, se tiver problemas crônicos, com certeza, a gente vai trazer aqui, eu fiz as ressalvas lá no vídeo de Test Ride, né, não dá para colocar 100% a mão no fogo, por conta de históricos que a Rainfield já teve também, né, então assim, quem comprar primeiro vai ser meio cobaia, né, só que eu acho sim que é muito importante, é muito positivo o lançamento dessa moto aqui no Brasil, principalmente dentro dessa faixa de preço, então a Rainfield está de parabéns por conseguir trazer uma motinha tão bem acabada, uma opção que estava faltando no mercado por um preço, assim, excepcional, então eu acho que vale a pena, para quem gosta desse estilo, para quem quer uma moto que não visa performance, que não visa desempenho, eu acredito que vai estar muito bem suprido aí pela Meteor 350. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um videozinho um pouco mais curtinho, só para esclarecer aí alguns pontos, né, para jogar um pouco de água fria nessa galera que está muito alvoroçada aí também, mas é aquela velha história, né, galera, falar mal dá muito mais ibope do que falar bem, e lembrando só, mais uma vez, eu não estou querendo passar pano, tá, galera, eu só estou querendo ser mais honesto, só estou querendo trazer a informação de uma maneira mais geral, sabe, e esses comentários muito rasos, esses comentários levianos, eu acho que isso prejudica muito mais do que agreguem, então eu sempre tento dar uma equilibrada aí na balança, beleza? Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu like, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo, segue lá no Instagram, galera, arroba Professor Moto Oficial, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até a próxima!